Música 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 Te abraço, chega no canal Meu Deus, irmão Kai habe eu sou na abertura de papo Eu me sinto do Eu me sinto até o Rio Terrane, oh Derby Scott, mas tá ligado parceiro, cê toma um tiro, de calar, Shinikov, hoje você se fudou que eu não sou corredor, você corre da morte, você sabe como é que funciona, vou te bater, essa é minha zona, você vai voltar com 25 motivo pra morrer, e 25 é uma tona, cê tá ligado, que é desse jeito, eu fudadelo, eu com respeito, independente se eu tava, eu pareço uma dose quando tá no peito, mas cê sabe como é que funciona, aí parceiro, hoje eu vou te bater, oh, entregando barulhos do divo até mil, hoje pra você correr, até porque você sabe, com certeza, agora aqui sem segredo, eu falei que eu sou o corredor da morte, enquanto você é corredor de medo. 3, 2, 1, Rima! E Zipinote, eu entendi, só que cê sabe que essa porra é igual show de rock, então vaza daqui, pode me chamar de Slipknot ou de Zerros, aconteça o que aconteça, mas a minha guitarra eu quebro na sua cabeça. Sabe você? Então vaza daqui, sabe que eu domino o palco, você falou que você é o Rio Terrane, mas hoje eu tomo de assalto, é o Rio Terrane, só que você freguês, riu esse corredor, pra você é polonês, oh, se bate uma vez, se bateu de novo, oh, que você é bababando, sabe que eu faço essa parada mano e você é horroroso, 25 motivos pra matar, no motivo, então hoje eu te mostro, 50 pa, eu tá vivo, então volta do fim. Eu não posso parar, sinceramente, eu confesso essa porra, por isso mesmo que eu vou te parar, falou que tem mil motivos, eu acho isso essa voz, eu sou Rousexas, mil motivos pra quem nasceu mil anos atrás, faz sentido, acho que ele tá perdido, acho que falta A, mesmo assim você fica iludido, tá faltando A no meu pulmão, aconteça, aconteça, só que agora não esqueça, diferença de mim pra você, pô pra A no pulmão e rimar na cabeça. É que eu fumo demais, crianças parem com isso, escutei os seus pais. Só que eu faço essa porra, cê sabe que faça vergonha, realmente eu fumo tabaco, hoje eu te queimo igual uma c... Cara, eu posso dizer, acho que isso é criminoso, e se o assunto é o mena do j, cê faz de pame aqui de novo e de novo. Sabe que eu bato cá de brincadeira, mena do j correu na esteira, eu sou o ioga lá da capoeira, pra que você na sua gangue inteira. Então eu peço 70, 60, porque eu não consegue, é que eu tô sozinho, uma coisa que cê não entendeu, que a minha gangue provou do espinho, nasceu há 10 mil anos atrás, então ligado, até porque inteligente, eu sou o álbum do Kevin, presente, presente, você é passado recente. Ai, parceiro, cê tá ligado, agora eu faço freestyle a parada, eu já acabei de quebrei essa cabida, mas tá ligado, eu faço na parada, independente da minha gaguejada, cê tá ligado que a sua é pancada, vocês sabem que eu quebrei a cabeça com a vida, sua guitarra nem nada. Ai, parceiro, cê tá ligado, que agora eu tô te batendo, cê tem a rima da hora, eu também tenho veneno, só que uma coisa eu te mostro, faço freestyle, e você tá de suporte, hoje se encarar aqui vai voltar pra sua casa, contra o pitbull da noite. Cê tá ligado, faço freestyle, isso é rap, pode crer, eu posso perder o ar, posso perder a rima, não perco pra você. ai, 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 faz muito barulho botando a voltar. o povo perde legislativo JUUUUUU Um, dois, três, dois, um. Dois rodas de yoga, o terceiro round. Yoga passando pra próxima fase. Muito barulho, tudo errado. Jota!